Um pouquinho atrasado de novo, né? Olha, quantos minutos hoje? Vou somando aqui, ó, minha lista negra. Seis minutos. Seis minutos. Você viu que hoje a gente mostrou uma reportagem que fala das pessoas que estão na meia-idade aí, depois dos 40, e que estão sem encontrar o amor ideal. E às vezes as pessoas têm dúvidas se a pessoa que elas encontraram é ou não a pessoa certa. Pra tirar essas dúvidas, hoje tem... Venenosa do amor, hein? Manda aí a sua dúvida, a sua dor que está no seu coração, que a gente vai te ajudar. É daqui a pouquinho aqui, tá? Porque agora é hora de... Hora da Venenosa. Roda a vinheta. Como que tá aí? Don't wanna be all by myself anymore. Don't wanna be all by myself anymore. Clima de amor, estilício de água venenosa. Don't wanna be... Olha, que linda essa música de Celine Dion, clássico. All by myself. Boa tarde, Carolzinha. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde pra você que nos acompanha, que você não esteja all by yourself, não esteja sozinho, porque nós estamos com você. Com certeza. Celine Dion que foi imortalizada pelo clássico My Heart Go On, música tema do filme Titanic, e eu fiquei triste demais... Eu também. ...quando a Carolzinha tava comentando nos bastidores aqui que a Celine Dion não tá conseguindo nem ficar em pé, gente. Por isso... Ela tinha um montão de shows marcados agora pra novembro, marcou tudo? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, gente. Tudo suspenso. Tudo. Porque realmente ela não tá bem e não está conseguindo andar. O que aconteceu com ela? A gente vai mostrar pra vocês. Presta atenção aí nessa matéria. Um familiar próximo da cantora Celine Dion revelou como a celebridade está. Depois de surpreender os fãs ao odiar os shows em Las Vegas diante de um grave problema de saúde. A fonte da revista Ria, que divulgou a informação, afirma que Celine não estaria conseguindo sequer levantar da cama. O familiar disse ainda ao veículo de comunicação que atualmente ela não consegue nem se mover nem andar. A artista sofre de dores nas pernas e nos pés que a paralisam. E, por ter perdido muito peso, está fraca. Celine sofre de espasmos musculares graves e persistentes nas pernas e nos pés que causam fortes dores. Atualmente, os medicamentos não estariam mais fazendo efeito. Infelizmente, grande é a possibilidade de Celine ficar um bom tempo afastada da carreira. Ou até mesmo se aposentar. Pra quem não lembra, no dia 19 de outubro, Celine Dion surpreendeu os fãs a anunciar o adiamento da série de shows. As apresentações seriam entre 5 e 21 de novembro. E também entre 19 de janeiro e 5 de fevereiro do ano que vem. No Instagram, a cantora se desculpou com o público que aguardava ansiosamente os shows. Estou de coração partido por isso. Minha equipe e eu temos trabalhado em nosso novo programa nos últimos meses. E não poder estrear em novembro me entristece além das palavras. Escreveu a dona da voz do Titanic na rede social. Você vê, é tão jovem, né, gente? 53 anos, ela que é canadense. Começou muito nova na carreira e agora a gente está aí. Diz que emagreceu muito, está muito fraquinha. Ninguém falou de nenhuma doença que a gente conhece, que seja algo que tenha causado isso. Nessa foto dela cantando, ela ainda está mais musculosa. Mas nessa foto que aparece dela aí em preto e branco, aquela primeira foto... Bem magrinha, bem fraquinha, né? Gente, ela está muito, mas muito magrinha. Ela nunca foi gordinha, Celine Dion, né? Aquela outra foto, por favor. Você vê que é o estereótipo da pessoa ser magrinha, mas ela está muito... Olha aí, você percebe nessa imagem? Ela está muito, mas muito magra, tá? Vamos ficar na torcida aí. E ela é alta, né, Carol? Ela é alta. Ela é alta aí, tem toda uma complicação por conta disso. Ah, e o vozeirão desses, né? Imagina os fãs, todos na expectativa aí de ir para o show, né? Agora, com o fim da pandemia, que está próximo, né? E olha a voz dela, por favor, sobe o som, sobe o som. Agora vai afundar, hein? Agora afunda o Titanic mesmo. Rose, Jack, Rose... Não vai caber nós dois na porta! Rose, eu ou é você? Eu vou ter que ir lá para o fundo do navio, Rose, que se a gente ficar aqui na frente, ele vai afundar, Rose. Vai empinar se nós dois ficarmos aqui. Vai lá para o fundo. Bom, estamos brincando, mas estamos na torcida com Celine Dion, com bem nova, ela possa fazer muitos ainda shows e a gente possa falar por aqui na Hora da Venenosa. Acho que você tem que sair da lateral deste estúdio para ir para a parte central. Vamos para lá. Tudo é deixa. Tudo é deixa nesse programa. Vou falar para você, gente, essa semana quase sextando, hein, gente? E eu tenho um babado para te contar. Esse programa está cheio de amor hoje. É? E ódio também. Amor e ódio? Meu Deus, deixa eu aproveitar e pedir que a gente vai perder isso aqui, Carol. Fala. Ela não mandou o nome, mas fala assim, que a mãe dela fez 90 anos na segunda. Ai, que bonitinha. E ama a Hora da Venenosa. Ai, que linda. Ela é de 1º de maio. Tem uma fotinha dela aqui. Mostra aqui para mim, Erlei, por favor. Deixa eu ver. Ela não mandou o nome aqui da mamãe. Ai, que coisinha mais linda. Mas olha aqui, gente. Que lindinha aqui. Ai, muito obrigada. 1º de maio. Olha só, ela fez 90 anos, segundona. Que Deus abençoe. Muita saúde. Beijo, 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 beijo. Que linda, um beijo. Obrigada. Deixa eu ver se ela mandou agora, porque eu perguntei aqui o nome dela. Ainda não mandou o nome da mamãe, mas está dado um beijo aí. Deus abençoe. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Chega agora desse momento bonitinho, porque é hora de babar. Vai. A fila andou, eu te falei, não me enganou, como eu te amei. Agora chora. Chora. A fila de Marília Mendonça, a rainha da sofrência, parece que andou. É, aquele vai e volta com o ex dela lá. Murilo Rufi. Parece que ficou para o passado. Ficou para uma música, de repente, fazer uma composição. Porque agora ele já era. Ela foi vista por aí, trocando carinhos, segundo a coluna da Fábio Oliveira, com um novo namorado. Conhece o Mateuzinho? Quem é Mateuzinho? Mateuzinho. Vocês não conhecem o rapaz? É esse aí que está na foto. 26 anos. O que faz Mateuzinho? Mateuzinho também é um cantor. Ele é um cantor de funk. Canta o quê, Mateuzinho? Cantor, canta funk. Onde canta? Canta nas rádios. Fala de um sucesso do Mateuzinho. Eu ainda não conheço. Mateuzinho será conhecido a partir de agora como cantor que namora Marília Mendonça. Muito prazer, Carol Romanini. Juliano Marcos. Este é Mateuzinho, 26 anos. Ele é baiano, mas mora no Rio de Janeiro e está curtindo agora Beijos Deliciosos com Marília Mendonça. Hum, Mateuzinho. Foi vista num restaurante e está aí. Está beijando bem no restaurante. Vai beijando. Parece que foi também visto na festa de aniversário da mãe, da Marília. Gente, daí, olha, vou falar pra você. De repente você já ouviu. As músicas com um milhão de visualizações, tá? Detalhe. Não é nada pra funkeira, né? Boomerang, romântico safado. Não. Sou o teu fã. Também não. Não. Está cheio de famodi de funkeira aí, que tem um milhão aí. A gente não conhece, porque eles têm o gueto lá, o local onde eles tocam e a gente acaba não sabendo, né? Às vezes nem são conhecidos mesmo em outros cantos. Então, Murilo Ruf. Murilo Ruf. Tchau, tchau. O Murilo que é o pai do Léo, que tem um ano e dez meses. Será que o Mateuzinho era a música de Marília Mendonça? Será? Meu novo amor. Eu tava com o Murilo, era tão pequenininho. Pensando no tamanho, agora eu tô com o Mateuzinho. Não. Acho que não. De repente, alguma coisa menos assim, direta, não sei. É? É, algo do tipo, antes eu curti o sertanejo, agora eu sou do funk, alguma coisa assim. Você gosta de ter. Antes eu levava chifre, agora eu rebolo o popozão. Você é naquelas que gosta de ter namorados com apelidos no diminutivo? Porque tem gente que nem gostava. Mateuzinho. Mateuzão. Ai, olha, na verdade, não gosto muito, não. Eu acho que é muito... Eu não sou muito... Você não é melenta, não? Não. Não sou. Bebezinho, não. Ah, foi o cuticute da mamãe. Não. Pois é. Eu só sou retardada assim com os gatos. Agora. Ah, não. Gato eu sou, mas eu só sou com a camelzinha lá. Parece uma retardada. A gente pergunta e responde, né? É. Oi, meu amorzinho. Como é que você tá, meu amor? Ai, papazinha, tô bem. Mamãe chegou. Tudo bem com você? Mamãe vai trabalhar, hein? Não faz bagunça. Tá bom, mamãe. A gente tá me pedindo fácil, hein? É, tipo isso, né? Mas você não gosta disso, então? Não, eu não gosto dessa amelação, não, gente. Ah, não. Mas como é que você chama um namorado, por exemplo, Carol? Se você estiver namorando, como é que você se refere a ele? Amor? Não, chamou ele pelo nome? Nossa, que coisa mais fria, Carol. Ah, eu chamo pelo nome. Você não chama de amor? Não. Mor? Não. Mori? Não. Lindo? Bebê, às vezes. Não. Príncipe? Não. Príncipe, não. Ele é um bebezinho. Vida? Não, vida é minha. Não. Novinho? Novinho. Tá pegando novinho? Às vezes, quando a gente tem uma oportunidade, a gente tá no amor, porque hoje é dia de Venenosa do Amor. É, daqui a pouco toda a experiência amorosa de Carol Romanini será colocada à prova para ajudar você a superar os problemas que afligem teu coração. Sobe o som, porque a Venenosa do Amor está no ar. Mande perguntas, 99121-0893. Você tem um relacionamento? Você não sabe se essa é a pessoa certa? Teu marido tá dando trabalho? Você quer uma dica de como superar as dificuldades que envolvem o vosso relacionamento? Tem muito mal olhado? Tem dor de cotovelo? Tem gente fura olho? As inimigas. Tem vaca pastando aí no seu pasto? 99121-0893. Você manda suas perguntas e a Venenosa do Amor vai te ajudar. Já estamos recebendo? Posso ir ali dar um recado? Dá um recadinho. Enquanto isso, vai mandando as perguntas que eu vou fazer para a Carol, tá? Tem dúvidas? As carajuda da Venenosa do Amor, 99121-0893. Bom, enfim, eu fico aqui, eu vou ficar aqui para ninguém... Ó, aí. Aí, espera aí voltar. E agora você vai. Agora eu posso ir indo. Olha, veja só. Eu vou falar para... A tela de coraçõezinhos, porque a Venenosa do Amor está no ar. É hora de falar diretamente ao seu coração. Sou uma mulher como Carol Romanini, a única brasileira capaz de rivalizar em relacionamentos com Gretchen e Fábio Júnior. Só ela pode te ajudar. 991893 para você tirar as suas dúvidas. Vamos lá. Oi, Carol. Oi. Não quero me identificar. Tá bom. Peguei meu marido ligando para a ex dele. Será que ele sente falta dela? Ou quer voltar com ela? O que devo fazer? Primeiro, o que você deve perguntar para ele. Que negócio é a gente estar ligando para a ex? Eles têm filhos? De repente tiver filho aí, justifica. Agora, história de ligar para a ex, gente. Ex está no passado. Quem vive de passado é museu. Não, não, não. Tem alguma coisa errada aí. Ou ele gosta dela, ou eles estão tendo um remember aí. Abre o olho, querida. Carol, não gosto muito disso, mas meu marido pede para que eu fique imitando bichinhos para ele. Ele pede para eu falar com ele como se eu fosse uma gatinha. Miau. E aí, essas fantasias sexuais, Carol? Mas será que é sexual? Será que ele quer só tipo assim, vem com a gatinha do papai? Será? Bom, se for fantasia sexual, vocês têm que entrar num acordo, porque isso é muito importante para um relacionamento, tá? Para que vocês troquem essas informações e que o relacionamento sempre esteja aí com o fogo da paixão. Mas, agora, se você não gostar muito de alguma coisa, também não precisa fazer, porque tem umas fantasias meio esquisitas, né? Eu não sei. Prefiro não, assim, fazer se você não tiver afim. Mas não precisa ficar imitando gato também, não. Carol, linda, te amo. Obrigada, te amo também. Faça seu ato, quero sair com você. Você não me responde, meu amor. Xiii. Xiii, Marquinho. Ixi, nossa, gente. Obrigada por tanto carinho, tá? Eu agradeço. Não sei quem é, então obrigada. Mesmo assim, é aquele que quer que casa comigo? Eu não sei. É outro, é outro. É outro? Nossa. Você tá, Carol, tá mexendo com os corações, é. É. Vai mais um, a gente vai lá, hein? Não vou falar meu nome. Tá. A minha cunhada fica falando mal de mim pro meu marido. O que é que eu faço, meninosa do amor? Ah, não. Ah, não. Você sabe que cunhada, se não fosse boa, não começava assim com essa palavra, né? E eu acho o seguinte, gente, essa sílabazinha aí do começo. Ah, não. Ficar falando mal vai tirar satisfação com essa cunhada. E também assim, o que o marido fica dando trela pra irmã ficar falando mal da mulher? Ah, que feio, gente. O marido tem que dar o corpo. A culpa é do marido. Tem que dar o corte. A culpa é do marido. Fala assim, eu não quero, irmã. Não fala mal da minha mulher. Eu amo ela. Se a irmã ficar falando mal é porque ele dá a oportunidade. Amo ela. Você quer dizer moela? Não. Ah, eu também não gosto. Gosto de fígado, mas não é ela não. Carol, estou ficando com um menino, mas ele é muito grudento. O que devo fazer? Ai, nossa. Não tem paciência também, gente. Se for muito grudento. Eu já sou calorenta. Imagina, eu vou ficar grudando em mim. Fala pra ele. Fala, amigo. Se ficar muito vertado, tá calor, sufoca. Vamos ficar assim. Dá um tempo. Sabe por quê? Porque no começo, vou falar, aí às vezes a gente até aceita. Aí vai dando seis meses de relacionamento, você não tá aguentando mais. Tá por aqui, ó. Porque não dá. Tem que sentir saudade. Tem que rolar uma falta aí do outro. Não sei quem é essa pessoa, Isaías, mas Isaías mandou a seguinte mensagem. Carol, o que você acha da sua sogra? O que eu acho da minha sogra? É, escreveu aqui, ó. Deixa eu ver quem é. Sei que ele sabe quem é minha sogra, gente? Ô, não, acho ela legal. Acho ela gente boa, não mora aqui. Então, assim, tipo, até a gente se dá bem, eu acho, dentro da minha possibilidade. Ó, também não quero me identificar, tá? Sofri pra caramba no meu casamento, quando resolvi viver minha vida, recebi críticas, e eu vi que eu era a pior das mulheres que ele já tinha conhecido, acredita? Ah, ouviu? Hoje afilandou e estou feliz da vida. Olha, é isso que é importante, sabe? Porque às vezes a gente tá numa relação e a gente acha mesmo, e a pessoa... Fica com o comodismo, né? Vou falar pra você, gente, às vezes você faz as coisas e você é obrigado a pedir desculpas por coisa que o outro está fazendo de errado. Você está sendo tratada muito mal por essa pessoa que está com você. Então, abre o olho, porque às vezes esse relacionamento é abusivo. Porque relacionamento abusivo não é só físico, não, é psicológico também. Você não é a pessoa pior do mundo, e hoje você sabe disso, você é exemplo. A fila andou pra você e andou também para o Luan Santana. Ó, Renan, não tem fotos aqui no WhatsApp? Tá. Diz que stalkeou você, que te ama e pede, me dá uma chance, bebê. Ele? Que medo, stalkeou assim só tipo nas redes sociais? Deve ser, né? Estalkeou nas redes sociais, né? Não é assim tipo, o You não, daquela série não, né? Mas tudo bem. Bom, vou seguir depois a gente continua. Mais uma só agora, por favor. Tá, tá bom. O Júlio não aguenta, gente. Carol, estou casada e sonho com o meu ex todos os dias. O que é que eu faço? Nossa! Pera, a gente tem que ver. Acorda, porque ficar sonhando com o ex não dá não. Ela tá sonhando com o ex? Eu acho que a sua ex seja atual. Só cuidado, porque às vezes a gente fala à noite, hein? Eu quero ver depois você explicar como é que você chama. Mas enquanto eu sou casada com o Juliano, e eu era casada com o Erleyn antes. Daí tô eu lá na noite, o Juliano vem e me dá um beijo. Ai, Erleyn, hoje não. Tem entrevistado hoje? Hoje não. Errou! Que isso, gente? Fala entrevista. Fala do entrevistado. Hoje não. Fala do assunto. Fala da entrevista. Ai, gente, vamos. Fala quem chipou. É, quem tá chipando. Roda a vinheta. Tira a vinheta. Roda a vinheta. Gente, atenção. Você viu esse post? Lindos, maravilhosos. Maravilindos. Luan Santana assumiu uma coisa que a gente já tava sabendo por aí. Que sim, ele está namorando. Ih, a namorada dele é uma pessoa que tem cunha? Tem, a Isabela Cunha. É modelo. Olha lá, gente, que linda, né? Mineira. Mineira, mineirinha. Estudante de moda. Pouquíssimos seguidores no... Quanto ela tem no Instagram? Quantos ela tem, Gabi, no Instagram? Seguida por fio dela é fechar, 3 mil seguidores. Mas é fechado por Deus. É, logo, logo vai abrir, logo, logo vai estar fazendo sucesso. Já tem fã-clube. Você sabe que o Luan Santana é o cantor que mais tem fã-clube no Brasil. Teve até o rompimento dos fã-clubes com ele, mas voltaram. Isso, naquela época lá que teve a treta. Imagina, já tem fã-clubes pra ela. Eles só assumiram agora, assim, oficialmente. Depois de serem vistos juntos no shopping, no circo, no restaurante, na rua, na chuva, na fazenda, numa caminha de sapé. Aí, gente, ele foi lá e escreveu no post assim, ó. Vai que se passeando pra cá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra cá. O Ari tá aqui testando, gente, as rodinhas da câmera. Ai, as coisas que acontecem nos bastidores que a gente só vê por aqui. Bom, aí que... Você já marcou casamento? Não marcou casamento ainda, mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ele escreveu na legenda assim, ó. Presta atenção, Juliano, ó. Ele escreveu, encontrei a minha ilha. Encontrei a minha ilha? Aí eu vou te contar uma coisa. Ele vai lançar uma música hoje, às 9 horas da noite. Como você acha que vai chamar a música que o Luan Santana vai lançar? Sonita na ilha. Ilha. Não. Será que não é marketing esse noivado, esse namoro, sei lá? Então, não sei. Sei, gente, olha... Pai, eu tô encasquetado desde quando a Joelma... A Joelma inventou aquela. Inventou aquele negócio lá. Eu achei, a gente não caiu na da Joelma. É, mas eles já foram vistos várias vezes juntos. Ah, mas é que ela começa a se programar, assim, ó. Vou lançar uma música daqui a dois meses. Então, ó, vocês vão começar a aparecer hoje ali, pra viajar, vai ali. E ela é bem, tipo, não é conhecida, né? É bom, igual o cara lá, o agrobóide da Joelma, também não era conhecido, ninguém sabia quem era. Essa história do perfil fechado no Instagram é esquisito. Depois que apareceu o cara com a namorada, depois que assumiu que era uma jogada de marketing. E a namorada falou, não, e conversou comigo, falou que... Que tudo bem. E assumiu a Joelma por dois dias. Era só o momento ali do... Calypso! Enfim, o importante é que eles estão sorrindo e eles têm motivos pra sorrir. E você também, também. E atenção que... Vou pelo DP ou vou pelo roteiro? Vai na fé. Na fé. A atriz Bruna Marquezine se manifestou sobre a polêmica, tá, da fantasia de enfermeira... Numa festa de Halloween. O que ela disse? Bom, ela falou o seguinte, a gente contou ontem que deu o maior babado, que algumas pessoas, uns profissionais de saúde, ficaram bravos com ela, outros não. O Conselho Regional de Enfermagem lá de São Paulo emitiu uma nota e o povo começou a criticar. E aí a Bruna falou que não era... Imagina, eu também acredito nisso que ela disse. Não era, de longe, a intenção dela desvalorizar o profissionalismo da enfermagem com essa fantasia que ela usou. Ela desvalorizou, vai, vamos ser sinceros, é muito mimimi, vai. Ela pediu desculpa, falou que não era intenção, mas aí ela propôs uma reflexão sobre o assunto, que eu acho que é válido, igual a gente voltou a falar sobre isso hoje na redação pra discutir o assunto. Eu acho que assim, ó, talvez o que a gente... Eu até falei isso no final ontem, quando a gente tava falando da notícia. Talvez o que a gente precisa avaliar um pouco, fazer essa reflexão, é sensualizar a fantasia. Deixa essa sensualização da fantasia para aquela lá, chama o gatinho, lá na hora, dentro dos quatro paredes e tal. Ah, na hora de usar uma fantasia, de uma festa fantasia, não precisa mostrar, tipo, ah, estou, sou a enfermeira sensual. Talvez essa sensualização que as pessoas começaram a criticar. Eu respeito a opinião, Carol, mas eu acho que assim, daqui a pouco a gente não vai poder mais ir pra festa fantasia, porque a gente vai estar sempre se fantasiando de algo. Ah, não, mas tá fantasiado de bombeiro, não pode. Tá fantasiado de policial, não pode. E a gente não pode... Cada um se veste como quer. Se a pessoa quiser usar uma roupa sensual, ela tem o direito de usar. Eu não sei, eu fiz uma pesquisa ontem no meu Instagram, e mais de 60% das pessoas disseram que não veio nenhum mal nisso. Ontem a gente teve mais ou menos, sim, 60, mais ou menos, isso, pouquinho mais do... O assédio tem que ser combatido em qualquer situação, Carol. Sim, em qualquer profissão. A pessoa não pode ser vítima de assédio por conta de uma roupa, ela não pode ser vítima de assédio por conta de uma forma de falar, de nada disso. Isso é crime. Isso é caso de polícia. Agora, eu acho que faltou o que fazer pro Corém. Conselho Regional de Enfermagem. Minha opinião, tá? Mas eu achei legal a Bruna, acho que ela foi também madura nessa questão. Ela fez um... Fazendo essa reflexão mesmo, ela falou que tem conhecimento do alcance, do poder, da influência que jamais ela queria ter feito, né? Ter realmente desvalorizado. O cara, alguém vai pra uma festa fantasia, vestindo uma roupa de enfermeira normal. Aquela roupa comprida, aquele dental normal. Não vai, então assim... E é normal isso. Essas fantasias sensuais não são coisas de agora. Daqui a pouco, o Batman aparece com a Mulher Gato, reclamando que o povo tá se vestindo de Mulher Gato. Tá sensualizando a personagem que é uma heroína de filme. Não, mas a Mulher Gato é sensual. Não, eu sei, mas... Você entende que, tipo, isso acaba cerceando um pouco a liberdade das pessoas. Sim, mas eu acho que a gente pode achar esse ponto... Tá nos olhos de quem vê. Eu acho que a gente pode achar um pouquinho um ponto de equilíbrio aí. Eu acho que valeu a reflexão da Bruna e eu acho que a gente também pode pensar um pouquinho sobre isso. Vamos seguir aqui que a gente tem dois cuti-cuti-cuti pra mostrar pra vocês. E não é nem o Juliano e nem a Carolzinha. Tem bebê novo no ar. Bebê não, bebê. São suas. Chorando, gente. São suas? Eu acho que eu falei que são suas. São duas. É, tá, são suas. Não são minhas, não são suas, são delas. E da Lan Lan. Não é minha nem sua, ainda são delas. São suas. Não são minhas, são suas, não, são delas. Nasceram, gente, nasceram as menininhas da Nanda Costa e da percussionista Lan Lan. Elas nasceram no dia 19 de outubro. Foi uma barriga de alguém? Não, não foi uma barriga de aluguel. Foi inseminação artificial e aí a Nanda carregou os dois bebês. Que é a mulher da Lan Lan há sete anos. Elas têm um relacionamento há sete anos. E aí elas... Olha o tamanho... Gente, olha o tamanho da barriga. Imagina o peso dessa barriga, gente. Mas eu já sei, o Juliano entende um pouco de peso de barriga. Mas assim, não é tanto quanto da Nanda Costa. Sabe o que perdeu três quilinhos aqui? Tá lá. Nessa corrida aí, eu tô grávida de gêmeo, sim. Mas você tem um bebezinho aí também. Não vem, não. Ai, eu ia falar outra coisa. Bom, vamos lá, gente. Olha, as gêmeas se chamam Kim e Thie. E elas nasceram no dia 19. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que Kim e Thie? Põe o nome direito nessas meninas. Beija curtinho, é fácil. Imagina, eu tô imaginando a sala de aula. A sala de aula dessa molequeira. Que Kim e Thie? Kim e Thie? Kim e Thie? Olha, põe, põe, põe. Dá um pause aí. Dá um pause nessa foto. No ar. Dá um pause nessa foto. Olha, pá. Falta foto ali. Volta naquela foto que bonitinha. Não tinha percebido. Olha lá, faz uma forma de um coração os bebês. Ah, achei bem bonitinho. Não, não. Cadê? Olha lá, se você olhar, os bebês lá embaixo, ó. As cabecinhas fazem uma forma de um coração e os bracinhos. Ah, cara, se a gente fizer assim, então... Olha que lindo aqui, ó. A nossa cabecinha, mas aqui... Olha, a gente tá fazendo também, ó. Morda venenosa. Nossa! A nossa cabeça tá fazendo a forma de um coração. O amor tá nos olhos de quem vê. O que aconteceu ontem? A notícia tá tão romântica hoje. Nada. Minha velocidade na internet tava ótima ontem. Foi uma rapidinha ontem? Atenção! Vamos lá para a Venenosa do Amor. Três perguntas, pelo amor de Deus. A Gabriela falou que não é pra gente passar de três perguntas. Ah, mas o povo tem muitas perguntas, Gabriela. Pai, não fique assim. Não seja assim tão contida. Sorria para o amor, Gabriela. Desperte a loba que existe dentro de você, minha diretora. Atenção. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Não quero me identificar. Tudo bem. Queria fazer sexo com minha mulher todos os dias. Três vezes por dia. Verdade, Juliana. Mas ela não gosta muito. Que dica você poderia me dar? Ele quer fazer sexo três vezes por dia. Três vezes por dia? É uma grave mentira. Minha mulher todos os dias. Três vezes por dia. Mas ela não gosta muito. Que dica você poderia me dar? Gente, não dá não. Você vai ter que arrumar três mulheres, pelo menos. Não existe alguém que tenha um apetite sexual como esse. Duvido de mulher difícil, gente. Vou falar bem a verdade. Ainda mais num casamento de longo tempo. A gente precisa conquistar. A mulher precisa ser reconquistada. Vou falar pra vocês das preliminares. Vocês já ouviram falar? As preliminares, elas começam do bom dia. Não é só o que você está pensando, não. Tem que tratar a mulher bem desde cedo até a noite pra você ver se vai rolar alguma coisa, tá? Porque mulher funciona aqui, não com a cabeça de baixo. Pronto, falei. Nossa! Você é linda, Carol. Obrigada. Arrasa sempre. Obrigada. Carol, como faço pra ter você nos meus braços todos os dias? Gente. Sou apaixonada por você. Carol, hoje... Eu tô demais. O que você fez hoje? Esse sexapio que você tá hoje aqui? Eu não sei. Eu sei, gente. Deve ser o brinco, deve ser a maquiagem. Meu sonho é conhecer a Carol. Nossa, meu Deus. Gente, hoje eu tô cheio de pretendentes. Delícia da mamãe. Carol, você acha que a gente tem que implorar um amor? Não. Amor não se implora. Não. Se conquista. Você... Ó, primeiro, amor próprio. Se você tem amor próprio, você não vai nunca implorar o amor do outro. O que tem que ser natural, o amor. Jamais implore. Escuta o que eu tô falando, porque depois você vai se sentir, ó, um lixo. Meu Deus, hein? Última pergunta nessa rodada da Venenosa do Amor. Já já tem mais, hein? Vai mandando suas perguntas. 99121-0893. Atenção. Tá. Apareceu na minha casa um agente do controle de vetores. Meu Deus. Achei ele lindo. Só que ele estava sem crachá. Acho que ele ia virar atrás. O quê? Acho. Acho. Acho mesmo. Fala pra... Liga lá, eu tenho uma ideia. Liga lá no Disque Bang e fala assim... Gente, veio uma pessoa aqui ontem e ela esqueceu um bloquinho de anotação. Sei lá. Enviando alguma coisa que esqueceu. E eu queria muito devolver. Gostaria de saber quem foi o agente que passou aqui na minha casa. Não. Entendeu? Você acha que isso já resolve? Não, você liga e daí a pessoa vai falar... Ah, vamos tentar descobrir. Eles sabem quem é o agente. Daí ela consegue o nome pelo menos. Faz assim, ó. Aproveite o intervalo agora. Abre o seu coração. Se você quiser dar o seu nome, tudo bem. Se você não quiser... Guardar o sigilo. A gente guarda segredo. Isso. Mande a sua dúvida pra Venenosa do Amor. Só Carol Romanini, foque nesta mulher. Uma mulher que tem mais relacionamentos que Gretchen. Mais casamentos que Fábio Júnior. Mais decepções amorosas que nesse Brasil. Só ela pode resolver os seus problemas. Voltamos já já. Depois do intervalo. Já eu conto. Com a Hora da Venenosa e a Venenosa do Amor. E gente, eu vou te contar que tem a Zilu, Brava. Depois eu conto. Por tantas mensagens aqui da Hora da Venenosa do Amor, a gente já já vai responder todas essas suas perguntas. Que agora a gente vai falar da coisa mais deliciosa. Você esqueceu do doce amanhã não, né? Já. Te esquecido. Amanhã tem doces. Tem uma batalha aqui no estúdio. Os jurados Erlei, Ari e Presidentinho. Pode parar. Eu não vou participar desse conchavo que está sendo armado desde o começo da semana. Não, eles vão provar as nossas receitas. É, lógico. Eu vou trazer um doce, você vai trazer um doce. Se você trouxer a lata de leite condensado e eles lamberem, eles vão falar que está melhor do que o, sei lá, o Petit Gatoca. É, mas nós vamos trazer o doce, cada um vai fazer o seu doce. Faz o seu, que eu faço pior. Você vai trazer amanhã. Não vou fazer, vai dar tempo. Não, não, a gente prometeu semana passada. Veja na batalha de receitas, Sábado. Amanhã nós vamos fazer um doce, cada um, para o povo provar aqui. Vamos fazer o seguinte. O presuntinho vai ser o jurado. Não, eu não quero. Vocês são tudo vendidos. Vocês se prostituem e trocam de X-Burg, gente. Para com isso. O Cris que acabou de entrar. Cris, eu volto a favor da sua efetivação. O Cris pode ser o jurado. Não, pode parar. Vamos falar sério agora. Vamos falar dessa semana, gente. Vai ter a batalha de receitas, Sábado. Mais um episódio super doce. É, serão os times Cruz Caetano, que vai fazer uma torta de limão. E o outro time, qual é, Carol? Lachovski. Lachovski, que vai fazer o quê? Lachovski? Lá em Curitiba, Lachovski. Aqui não. E vai fazer o quê? Vai fazer uma delícia de morango. Que gostoso. O reality está cada vez mais perto de acabar. Gente, aí não, por favor. As emoções só aumentam no Veja Hora do episódio de Sábado. Sábado, é o que horas? Uma hora da tarde. Uma da tarde. Uma da tarde. Uma da tarde é em ponto aqui na nossa RIC Record TV. E amanhã tem batalha de receitas. Aqui na hora da hora da hora. Doces. Eu trarei um doce que eu farei com as minhas próprias mãos. E Carol trará um doce que fará com as minhas próprias mãos. Dona Kézia, se o Juliano encomendar qualquer doce para a senhora, a senhora, olha, por favor, hein? Não é para vender. E amanhã eu vou fazer sonhos. Eu vou fazer fatia azul. Vou fazer sonhos para essa disputa. Não vem, não. Eu vou me inspirar levemente nos sonhos de Dona Kézia. Eu vou fazer sonhos com as minhas mãos. Vai ser uma, como é que é, livre de... De inspiração. De inspiração. Sem rosa. Freestyle. Ah, eu vou fazer sonhos. Estou pensando se eu faço com creme, com doce de leite, com goiabada. Vamos continuar aqui que tem muita pergunta ainda pela frente e eu quero contar esse babadinho. Bom, vamos lá. Aqui é o 59 anos. Zezé de Camargo postou uma foto dizendo que tem certeza que vocês iam dizer que era Photoshop. Mas não, não, gente. Não é Photoshop. Muitas fãs elogiaram a boa forma do cantor e derrubou suspiros na internet. Já pode pôr a foto aí que eu quero que você veja. Zezé sem camisa. E ele falou que não editou, não usou nada de Photoshop. Essa foto aí. Põe pra gente ver ele sem camisa e com uma calça de moletom, assim. É a próxima. É essa aí. Olha lá. Não me recusa nem isso. Eu estou indo embora. Não, eu estou indo embora. 59 anos. Não. Nesta boa forma. Ele está. Ele mesmo. É o amor, é o amor, gente. O amor selvagem. Ele mesmo. O dia que eu saí de casa, eu não teria saído de casa se o Zezé de Camargo estivesse lá com essa roupa. E é isso que ele falou o seguinte, gente. Que essa foto aí foi de dois anos atrás. E que ele precisa reconquistar essa boa forma que ele tinha há dois anos. Que ele não está tão bonito igual ele está agora. Reconquista a voz, Zezé. Aí a Graciele foi lá e comentou. Não gostou da foto. Por quê? Não gostou do posto. Falou o seguinte, que ele precisa mesmo emagrecer. Olha lá que descarada, gente. Estou esperando. Bora treinar. Ai, Graciele. Para, para. Tem um monte de mulher aí querendo o Zezé de Camargo. Acabou, Jéssica? Acabou. Agora vira que você vai gostar. Aí, lógico, que Zulu não ficaria atrás. Zulu? Zulu? Zulu. Não ficaria atrás. Dá uma sacada no post que Zulu fez hoje pela manhã, gente. Essa aí é a do Zezé de dois anos atrás. Essa da Zulu aí é de uma modelo da semana passada. O rosto é dela. Sim, é Zulu, gente. Ela disse assim. Hoje eu acordei meio franciscana. Olha aí, gente, que cult. E aí lembrei de uma música do Chico Buerque que diz. Dinheiro não lhe emprestei. Favores nunca lhe fiz. Não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo? Por isso, meu bem, eu entendo. Porque ainda agora anda falando de mim. Deixa que digam o que pensa e que fala, hein? Tem Bt da Zulu. Ai, eu não... Gente, ficou muito feio, Zulu. Ficou na cara que você ficou toda doída com a foto do Zezé de Camargo. E os dois estão bonitões. Ele está bonitão lá e você está bonitona aí. Esquece, vira essa página. Assista a Hora da Venenosa. Assista a Venenosa do Amor que a gente responde e tira essas suas dúvidas. Para de recalque. Ai, vira essa página. Mais Venenosa do Amor. Manda! Pode perguntar que eu respondo. Não quero me identificar, Carol. Tá. Faz seis anos que saí de um relacionamento conturbado. Tenho medo de me envolver de novo. O que é que eu devo fazer? Ah, não. Já foi. Já foi. Já passou. Seis anos. Você precisa olhar para você. Olha para o espelho e fala. Olha que coisa mais maravilhosa. Deixa esse relacionamento. Já foi seis anos, gente. O luto já passou. Agora é a hora de você olhar para frente. Foca no futuro e vai. Que você vai ser feliz, eu tenho certeza. Simples assim? É simples assim. Ótimo. Carol, não fala meu nome, por favor. Eu gosto de um menino, ele gosta de mim. Mas a gente não tem coragem de falar um para o outro. E ele vai embora no final do ano. O que devo fazer? Ai, fala logo. Fala logo. Fala logo. Fala aqui, manda o nome que eu falo aqui. Eu lembro da música do Jean Giovanni. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Em letras douradas, num papel bonito. Chorei de emoção. Depois é tarde. Não adianta. Aí já era, gente. É difícil. Depois está ali na beira da vontade. Manda mensagem que a gente fala aqui. Manda aqui seu nome, eu falo. Falo mesmo, não tenho problema. Conta isso. Carol, não fala meu nome, mas eu adoro fazer sexo. Se eu pudesse, fazia todos os dias. Mas meu esposo está trabalhando para fora. Fica 25 dias fora. O que faço para perder essa vontade louca? Tem outro moço que eu vou te indicar. Ou tem um cara que mandou agora há pouco a mensagem. Tem outro que mandou mensagem aqui? É isso, gente. Às vezes a gente não está com o parzinho certo. Ela está fazendo que o marido dela fica 25 dias fora. Com certeza ele chega, pelo que ela está falando, que ele deve dar assistência. Mas ele chega 25 dias fora, bate o desespero. É, 25 dias. Meu Deus do céu. Mas, gente, é melhor conversar, gente. É melhor conversar. Às vezes, compra também um amiguinho. Como chama aquele amigo que mandou lá no Instagram para a gente? Tem um sex shop? Ou tem o Clô? O Clô? Manda pra... Tem aquele zucas produtivo lá. É, às vezes dá uma aliviada até seu marido chegar. Ah, eu ganhei o kit. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Você ganhou? Ganhei o kit. Eu não ganhei, eu quero o kit. O kit fizeram patrocinadores da live que eu participo hoje também. Eu faço um story depois. Caboela, muito obrigado. Carol, você entra bem quieta. Eu quero. Aquelas bolinhas que explodem. Eu faço um story depois. Vai, vamos lá. Nunca sofri por amor. Na verdade, nunca amei ninguém. Então, mas aí também não dá, né? Tem que ser. O que é dessa vida sem o amor, Carol? Não é, não há nada. Não existe sem o amor, gente. Não é possível ser feliz sozinho. Eu diria. Descorra sobre o amor nesse final da Hora da Venda Nova, Carol. Quero mandar primeiro um beijo, gente. O que é amor pra você? E aí tá lá agora assistindo a Hora da Venenosa em casa. Quem vai me ajudar agora? Só o Chapolin Colorado, porque não tem ninguém pra me ajudar. Ó, gente, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É isso, é o amor, gente. Vamos, vamos seguir em frente. O amor é o que importa nessa vida. O resto come torta. Amanhã estamos de volta, duas e meia da tarde. Vitrola Venenosa. Juliana estará aqui desde o 10 para meio dia no nosso Balanço Geral. E a gente volta amanhã, tá? Siga a gente nas redes sociais. Fala da Catarina. Amanhã tem entrevista. Fala, tem entrevista amanhã? Tem, Erley, tem entrevista amanhã? Tem entrevista? Ari, vem cá mais uma vez. Vem, você vem pra cá hoje. Vem, Ari, vem. Acosta passou esse presentinho pra mostrar o Ari aqui, ó. Olha lá, Ari, vem, Ari, vem, Ari, vem, Ari. Vem, Ari, vem, Ari. Vem, Ari, vem, Ari. Vem, Ari, vem, Ari. Olha lá, Ari, gente, olha. Até amanhã. Vem, gente, a gente volta amanhã. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL